E aí meninas e meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês Que é mais um vídeo de recebidos Bom gente, hoje vim aqui trazer pra vocês Um vídeo de recebidos Delas já cheias Bom gente, esse recebidos é de mais uma lojinha da China Que eu recebo várias coisinhas de lojinhas da China Então, hoje vim aqui Vou dar pra vocês recebidos Gente, sério, são 3 peças de roupa Maravilhosas Eu estou completamente apaixonada Estava duro pra gravar esse vídeo logo Pra poder usar, postar foto Na verdade eu postei foto de uma peça só E um musical e com uma peça só E aí eu deixo aparecendo na tela pra vocês Na hora Então é isso gente, vamos para os recebidos Bom gente, o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição do vídeo Então se você se interessar por algum É só você clicar lá que vai estar linkadinho E aí vocês podem comprar Que chega super rápido e não é taxado Então é super legal Bom gente, escolhi 3 peças que montam o look inteiro Mas que eu não peguei essas 3 peças Pra ser um look só, entendeu? Eu peguei essas 3 peças pensando em outras roupas minhas que eu tenho Não pra usar as 3 juntas Bom, o primeiro item gente É o meu favorito Na verdade todos foram meus favoritos Eu não sei qual que é o meu favorito mais ainda Mas, o que eu falei gente? Mas enfim Mas eu amei demais essa blusa aqui É... Essa blusa aqui Escrito Cry Baby Gente E ela é esse estilo mais blusão assim Olha A minha branquinha Se eu não me engano acho que só tinha essa cor branca E aí tem escrito aqui preto Cry Baby Pra quem não sabe eu sou fã demais da Melanie Martinez Gente, eu amo muito ela Eu queria muito ter ido no Lollapalooza também Ter ido não, porque ainda vai acontecendo Eu queria muito ir no Lollapalooza Mas infelizmente eu não vou poder ir Nem no show do BTS Como vocês sabem aqui também né Mas é a vida né gente Mas eu fiquei Gente, quando eu vi essa blusa Eu fiquei louca Eu falei Meu Deus do céu Eu preciso dessa blusa Porque gente Sério Eu amo muito a Melanie E eu já ouço a Melanie Há bastante tempo já Se vocês forem ver vídeos meus antigos Não foi só agora Porque agora tá meio modinha assim Sabe? Todo mundo fazendo realidade na Melanie Não gente Já conheço a Melanie Bem de antes E eu fiquei apaixonada por essa blusa Também recebi gente Essa jaquetinha aqui Olha que fofa gente Ela é assim Tipo Ela é Não digo que ela é um rosa Rosa Tipo a cor da minha parede Mas sei lá gente Ela é meio rosadinha Olha Um rosa meio queimado Meio cinza E gente Ela é muito linda Ela é assim com esse material Acho que é a Cetinha que fala Mas é esse material mais molinho Ela não é aquela Jaquetinha Esquentadora Aquele casaco Ela é mais pra tipo Colocar por cima de uma blusinha Ou algo do tipo Mas não dá pra usar ela no calor Gente Ela tipo Ela é mais pra quando tá aquele Não frio Assim Mas tipo Você quer dar uma agasalhada mesmo Então Ela é perfeita pra isso E ela é muito linda gente Eu amei demais Aí ela tem aqui Um zíperzinho dourado Olha E aí você abre E ó Ela é assim por dentro Gente Eu amei demais E tinha essa cor aqui Meio rosa assim E também tinha uma cor Que eu acho que era um Begezinho Meio marrom Mas eu preferi essa cor aqui E eu amei demais E eu já postei uma foto no Instagram Com essa Essa jaquetinha Que eu vou deixar passando aqui pra vocês Inclusive se vocês ainda não me seguem É lá no meu Instagram É Arroba BelaAmadaOficial Então sigam lá pra ficarem por dentro das novidades Se atrasar algum vídeo Ou acontecer alguma coisa Eu aviso lá no meu Instagram E também nas minhas redes sociais Que estão todas aqui na descrição E vão aparecendo no final do vídeo Por último gente Último item Mas antes eu queria falar pra vocês Que o link da loja E de todos os produtos Tá aqui na descrição do vídeo Então se você já se interessou Por algum desses dois produtos Que eu mostrei Corre lá pra comprar Porque gente É super confiável Super baratinho E gente Vem tudo em perfeito estado Agora por último gente Esse item que eu amei demais Mas ainda não postei foto Que é Tchan 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 Essa calça aqui Olha gente Essa calça assim Meio um pouco mais larga Tem gente que fala estilo boyfriend Mas eu não sei porque as pessoas falam estilo boyfriend Mas enfim Vou falar Meio estilo boyfriend Mas eu não sei se é assim que se fala Ela tem tipo uns rasgos aqui assim Só que Esses rasgos não ficam muito aparentes Sabe Tipo aqueles Que são muito rasgados Que eu acho que são muito novas Pra ficar usando tipo esses Decotes na perna Então olha gente Ela é muito linda E aqui embaixo Ela tem essa partezinha dobrada Olha Eu não sei se dá pra desdobrar Eu acho que até dá Mas Ah não É costurada É dobradinha aqui na ponta Ó Do outro lado é assim também E gente Ela fecha assim com Tipo uma Cordinha Tipo não É uma cordinha Com essa cordinha E ela é de elástico Então se você aperta a cordinha O elástico aperta E se você Abre mais a cordinha O elástico Dá uma soltadinha Tá bom E Atrás ela é assim Olha Tem esses dois bolsos Ela não é de cintura alta Tá bom Ela é normal E eu amei essa calça Porque ela é bem quentinha Ela esquenta bastante E eu sou pra ter que dar Gente Ela de tamanho Assim tipo Ela deu até a minha perna Ela não ficou pescando Nem ficou tipo grande Sabe gente Ela ficou no tamanho perfeito Mas ela só ficou um pouco larga Porque eu sou bem magrinha Então a minha mãe vai dar Só um pencezinho Assim Pencezinho Acho que é pencezinho que fala Só uma apertadinha de leve Pra ela ficar direitinha em mim Gente Então a minha mãe vai lá Ele vai na costureira Pra ela ficar direitinha em mim Porque esse era o tamanho Perfeito Gente Porque senão a calça Ia ficar muito curta E esse também Era o menor tamanho Parabéns dos meus recebidos Gente Eu amei demais Amei demais Amei demais Deixem aqui embaixo Nos comentários Qual foi o item favorito De vocês Eu não tenho Não sou rapaz de opinar Gente Eu amei todos Mas Então foi esse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Um beijão pra vocês E tchau 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 Tchau